Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E como vocês viram no vídeo, sim, vamos fazer a resenha do Mop Geratório. Gente, tô muito feliz de estar fazendo a resenha desse vídeo aqui, porque é um produto que eu já queria ter comprado e testado há bastante tempo. E agora, enfim, tem também o Mop Geratório, tá? Dá licença. E eu testei e vim trazer aqui a resenha pra vocês se realmente é tudo isso que a pessoa fala ou se é muito away pra um produto só. Então, tá curioso? Quer saber? Continue assistindo o vídeo. Então, chega de enrolação. Roda a vinheta! Gente, o meu Mop é esse aqui, ó. É o Pocket, tá? Ele é da marca... Ui! Ele é da marca More, tá? É um Mop Pocket, ou seja, é uma versão menorzinha. Ele não é um Mop zampar, sabe? Ele tem capacidade pra 8 litros de água, tá? Como vocês estão vendo. A alça pra você levar o balde. É rotação de 360 e fácil de usar. Eu comprei ele aqui na minha cidade mesmo. Eu paguei R$75. Não sei quanto custa aí pra vocês, ó. Tá? Nessa marca, na Shopee, tem bem mais em conta da mesma marca. Você consegue comprar a R$50, R$60. Porém, aqui, pra mim, gente, o frete na Shopee tá saindo muito caro. Então, não tá compensando comprar nada lá. Eu decidi comprar por aqui mesmo. Então, foi isso. Ah, tá. Ele vem, gente, ó. O balde giratório, o esfregãozinho, né? E os cabos, tá bom? É isso que vem nele. Isso aqui eu não sei nem o que que é. Ah! É o balde de centrifugar. Que também vem nele. Esse aqui é o balde. Eu vou apresentar o produto. Depois eu vou falar dos prós e contras e o que que eu achei. Tá bom? Esse aqui é o balde, ó. Ele tem a alcinha pra você levar, né? Pra você carregar. Ele suporta 8 litros. 4 de um lado, 4 do outro. Tá bom? Ele tem aqui, ó. A parte de centrifugar. Que é onde a gente vai fazer a centrifugação. Tá bom? Eu vou mostrar na prática também. E tem aqui, ó. A quantidade máxima de água que a gente pode colocar nele, tá? Então, ele é assim. Todo de plástico. É um plástico bem resistente. E junto vem o mope. Que é um cabo que você encaixa aqui. Encaixa aqui. E encaixa no esfregão. Ele não vem refil. Só vem um esfregão. Então, eu vou ter que comprar refil pra ele também depois. Ele, gente, é 360 graus. Tá bom? Então, ele entra em superfícies também. Maravilhoso. Bom, eu vou mostrar ele funcionando no final do vídeo. Vamos lá. Deixa eu falar o que que eu achei desse produto. Se realmente é isso tudo que o pessoal fala. Bom, gente. Eu já tenho o mope spray. Tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês. Se você não viu, vai lá assistir. E eu queria muito esse outro aqui. Pra mim poder testar e facilitar no dia a dia. Tá bom? Quem é mãe, quem é dona de casa. E sabe o que eu tô falando todo dia. Aquela labuta de manter a casa organizada. Limpar. Enfim. Então, eu queria algo também pra me ajudar. Quanto mais ajuda, né? Mais flexidade a gente tiver, melhor. E na minha opinião, no meu uso, o mope ajuda muito, 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 muito. Diferente do spray, que ele é pra uma limpeza mais leve. Ou seja, pra uma manutenção. Esse aqui, ele já serve pra uma limpeza pesada. Com certeza. Tá bom? Ele consegue tirar a sujeira do chão. Mancha, poeira. Gente, ele é um esfregão mesmo. Então, você vai... Na hora que eu estiver mostrando na parte que vocês vão ver. Você molha ele bem. E aí, você esfrega, esfrega no chão. Depois, você centrifuga. E vem secando. E ele consegue secar muito bem. Deixa tudo bem sequinho, bem limpinho. E depois, você só vem com um mope spray passando ali. Pra deixar a casa cheirosinha com o seu desinfetante. Então, me ajuda demais, gente. Meu tempo pra limpar a casa é bem menor agora. Porque, tipo, com ele, é um só, né? Ele já é a vassoura e o rodo. E já vai ali limpando e secando. E depois, você só vem com um mope spray passando pano. Então, facilita muito, muito, muito. Realmente, ele é tudo isso que o pessoal fala, sim. Um ponto negativo é que, da mesma forma que o mope spray, Esse aqui também, se você não varrer antes, Ele deixa pelos, cabelos, sujeira pros lados. Porque, com o movimento do esfregão, ele acaba deixando uma sujeira ou outra. Então, eu recomendo que você varra, né? Varre primeiro, tira toda a poeira, toda a sujeira. E vem com ele esfregando e secando. E depois, com o mope spray só, passando o mope spray pra poder dar aquele cheirinho. Se você tiver os dois, gente, melhor ainda. Se não, só o esfregão já deixa tudo bem sequinho e cheirosinho, tá bom? Então, assim, gostei bastante. Me ajuda muito aqui no dia a dia. Na verdade, durante o dia, na manutenção, eu uso só o mope spray. E quando eu quero dar uma faxina mais pesada, de esfregar o chão, jogar uma água e tudo mais, Eu uso o mope giratório. E eu super recomendo. Se você tiver condições de comprar um com balde maior, Que o meu é só pra 8 litros. Tem deles que é pra 16, enfim. Se você tiver condição de comprar um maior, compre. Porque vale muito a pena. E ele funciona muito bem, tá bom? Eu não me arrependi de ter comprado. Foi uma aquisição que me ajuda muito, muito. E agora eu vou mostrar pra vocês ele na prática. Como que ele funciona na prática, tá bom? Então, assiste esse vídeo aí e é isso. Então, bora lá. Coloquei aqui, ó, uma água com um pouquinho de sabão líquido, vinagre, tá? Que eu gosto de limpar com vinagre. Depois eu venho com o outro mope e com desinfetante, né? Então, aqui, ó, eu coloquei até no nível que ele fala, tá? No nível máximo, porque você vai ter que fazer o enxágue, né? Então, não pode ultrapassar ali aquele nível, tá bom? E aí, ó, como vocês podem ver, o chão aqui tá bem sujo, ó. Bem sujo. Deixei sujar bastante. Aqui tem algumas sujeirinhas de resto de alimento, tá vendo? Deixei ficar bem sujo pra que a gente possa fazer o vídeo aqui da demonstração da limpeza do mope. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu coloco a água aqui. Venho com o mope, porque eu tô só com uma mão, gente. Aí é mais difícil. Aí eu dou uma enxaguada no meu esfregão. Enxargo ele bem. E aí, do jeito que ele tá aqui, eu pego, ó, bem molhado e venho pro meu piso. Aí eu piso aqui pra ele deitar e começo a esfregar, tá vendo? Esse movimento, assim. E eu vou esfregando todo o piso da minha casa, todo o chão que eu quero limpar. Deixa eu trocar a mão aqui, porque eu tô com a mão esquerda. Ó, e aí eu vou com ele bem molhadinho, esfregando e ele vai limpando com facilidade, como vocês podem ver, ó. Ele não tem dificuldade, ele vai limpando mesmo, tirando toda a sujeirinha. Deixa eu pegar um outro lugar aqui que ele tá sujo, ó. Ali, ó. Tá sujo, tá vendo? Eu venho com ele, ó. E vou dando umas esfregadas e ele vai tirando a sujeira, vai desencardindo o chão. E vai ficando tudo bem molhadinho. Beleza. Aí eu limpei toda a minha casa desse jeito, tá? Esfregando, esfregando. Tá bem molhado, como vocês podem ver aqui no vídeo. Aí eu venho com o pé de novo. Coloco o cabo reto. Venho aqui no meu balde. Vou enxergar o meu mope. Tá vendo aqui que você não pode colocar muita água? Se você botar muita água, vai derramar. Aí eu venho pro meu centrifugador aqui, ó. Encaixo o mope. E aqui tem uma trava, bem aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. Eu vou tentar, eu vou girar essa trava. Aí agora com uma mão só, peraí. Eu vou girar. Ó, é uma trava, tá vendo? Ele tem escrito ON e OFF. Eu tenho que girar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar com uma mão só pra vocês entenderem. É porque com uma mão só é difícil. Gente, ó, eu tive que dar uma pausa pra virar. Mas ó, como vocês viram, virou. Os dois se encontrou. E agora o meu mope, ó, ele consegue fazer a centrifugação. Então, pra fazer a centrifugação, eu preciso destravar essas duas barras aqui pra que uma entre na outra e ele consiga centrifugar. Aí centrifugou, eu venho aqui e travo de novo. Porque eu vou ter que desligar pra travar, porque é bem duro. Peraí. Ó, travei. Tá vendo? Uma parte tá aqui e a outra tá aqui, ó. Agora se eu forçar, ó, ele não gira. Pronto. Travei, tá centrifugado. Eu coloco ele no chão. Viro novamente aqui, ó. E agora eu venho secando aquela água. Olha lá. Ele consegue absorver bem a água, tá vendo? Ó, eu vou secando aquela água que eu enxaguei, ó, que eu esfreguei. E aí eu seco, seco, seco. Quando ele já estiver bem encharcado, eu venho, enxago novamente o meu mope e centrifugo novamente e passo. Eu dou umas duas, três passadas secando, ele fica bem sequinho e depois eu venho só com outro mope passando o desinfetante pra deixar a casa cheirosinha. Então, esse é o funcionamento do mope, gente. Não tem segredo. É muito prático, muito fácil. E, ó, as sujeirinhas que a gente viu naquela hora já não tem, tá vendo? Sai todas. Então, não tem muita dificuldade, não. Você consegue limpar com bastante facilidade. Bom, gente, então o vídeo de hoje era esse. Era pra mostrar pra vocês o mope spray, como eu já havia prometido lá na outra resenha, tá? Trouxe pra vocês a minha experiência, a minha opinião. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!